A Caixa Econômica Federal completou 160 anos. Ao longo de sua história, manteve o foco nas políticas sociais. E em ano de pandemia, ajudou o país no enfrentamento à Covid-19, garantindo, por exemplo, que o dinheiro do auxílio emergencial chegasse aos brasileiros. O maior banco do Hemisfério Sul, a Caixa Econômica Federal, é uma instituição 100% pública e caminha lado a lado com a trajetória do país. Diante da pandemia, foi responsável por um conjunto de iniciativas fundamentais no enfrentamento à Covid-19, como, por exemplo, o auxílio emergencial. Foram mais de 535 milhões de pagamentos do benefício para quase 68 milhões de brasileiros, além do crédito de 36,5 bilhões do saque emergencial do FGTS. Buscamos alternativas. Um governo que não seifou um só emprego. Muito pelo contrário, manteve milhões de empregados pelo Brasil. Os pequenos empregadores também tiveram ajuda para passar pela crise. O PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, garantiu recursos para apoiar mais de 500 mil empresas em todo o país. Ao todo, o Brasil obteve um volume total de crédito que superou 37 bilhões e meio de reais. Em 2020, foi realizada a maior operação de inclusão social, digital e financeira da história do país. Das 105 milhões de contas digitais, 35 milhões foram criadas para pessoas que não tinham acesso ao sistema bancário. Nenhum país, até onde nós saibamos, pagou tanto, tão rápido e com uma inclusão tão profunda quanto o Brasil. É a nossa caixa trabalhando pelo Brasil. Obrigado.